Esse é meu parceiro, mano DJ Moleque é Pitbull de raza, tá em outro patamar Ela pede por favor, pa na cara, toma leitinho Ela pede por favor, pa na cara, toma leitinho Akashimamo pau sorrido, akashimamo pau sorrido Akashimamo pau sorrido, akashimamo pau sorrido Akashimamo pau sorrido Ela pede por favor, pa na cara, toma leitinho Ela pede, por favor, panacá, pão maletim Acachimamo, pão sorrido Acachimamo, pão sorrido Acachimamo, pão sorrido Acachimamo, pão sorrido Ela pede, por favor, panacá, pão maletim Ela pede, por favor, panacá, pão maletim Acachimamo, pão sorrido Acachimamo, pão sorrido Acachimamo, pão sorrido Acachimando, pão sorrido Ela pede, por favor, panacá, pão maletim Ela pede, por favor, vá na cara, toma leitinho Acachimamo pra sorrido Acachimamo pra sorrido